Então, gente, aqui pra falar pra vocês sobre a playlist que eu fiz aqui no dia das mães, que eu criei, né? São essas as músicas, né? Tem a Folha Seca, que é a do Amado Batista com a Simone Simaria, né? Com Folha Seca lá. Daí tinha Má, Foi Um Erro, né? E daí também tem Show de Recaída, Docica, Estúpido Cupito, Catedral. Daí tem Qualquer Dia, Qualquer Hora, Quando o Coração da Gente Se Apaixona, Um Beijo pra Meluquecer, Estrelinha, Cuidado, J.Rose Rock, Mãe do Fabio Jr., Espuma da Cerveja, Busca Uma Estrela, Dois Corações, Hábito, 100 mil, Fiel, Gatinha Assanhada, Amor e Amizade, Seu Amor Ainda é Tudo, Coração Bandido, Vai Vendo, Saudade, Mãe da Nayara Azevedo, Pra Ficar 10, Moleque, Preciso Te Encontrar, Mãe do Rick Renner. E é isso, né, gente? Vou estar curtindo essas músicas pra vocês, músicas que minha mãe gostava, pra estar homenageando ela com a blusa dela aqui, né, gente, pra vocês. E espero que vocês gostem, tá bom? E é isso.